E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no EFootball 2023. Vamos comentar aí sobre os possíveis destaques da semana, possíveis jogadores para a TW que podem vir na quinta-feira. Lembrando que é uma prediction. Uma prediction, em traduzindo, seria como se fosse uma previsão, ou seja, pode ser que a previsão acerte todos os jogadores, acerte 80%, acerte 50%, e pode ser que não acerte nenhum também. Geralmente acertam uma quantidade razoável, entre 4, 8, acho que uma vez teve uma previsão que a gente colocou aqui, que a página que fez a previsão acertou todos os jogadores, mas geralmente acertam uma quantidade bem interessante. Galera, mais uma vez lembrando vocês aqui, que essa previsão é do canal Sapo Pés, meu brother Rafa, lá do canal Sapo Pés, tem a página no Facebook, página do Instagram também, quem puder seguir lá dá uma força. O Rafa faz várias thumbnails aqui do canal, as capinhas dos vídeos. O Rafa faz um trabalho excelente, sempre fortalecendo a gente. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like, quem não é inscrito ainda, puder fortalecer no like, se inscrever, me ajudar a compartilhar o vídeo, agradeço demais. Deixem nos comentários aí, qual jogador, ou quais jogadores, vocês gostariam de tirar dessa caixa, caso ela venha assim mesmo, né? Lembrando mais uma vez uma previsão. Se embora lá, o Saka, MLD e do Arsenal, se vier, pode vir com o overall 95, overall base 95, no plano de jogo, deve pegar tipo 97, 98. É um jogador muito rápido, eu tenho alguma, alguma ou algumas versões dele. Jogador rende demais, pelos lados do campo, principalmente pra quem gosta de jogar com PTD, PTE, MLE, ou então MLD, né? Jogador rende bastante, aceleração e velocidade dele são muito altas, e como é um jogador jovem, ele demora um pouco mais pra cansar também, a resistência dele é interessante. Eu não gosto de colocar pivô contra ataque em jogador que joga pelo lado do campo, mas, caso vocês coloquem pivô contra ataque nele também, a resistência dele dura praticamente o jogo todo. Mas eu, tipo assim, é de cada um, mas eu não sou muito fã de colocar pivô contra ataque em jogador que joga pelo lado do campo. Eu prefiro colocar pivô contra ataque, tipo num centroavante pesado, ou um centroavante que tem resistência mais baixa, alguma coisa assim, pelos lados do campo, eu não sou muito fã de colocar pivô contra ataque não, que tipo, meio que atrapalha na marcação, de vez em quando ele tá parado lá e deixa, dá pra roubar a bola, e ele não vai, devido ao pivô contra ataque. Isso aí, atrapalha demais, principalmente que eu gosto de apertar na marcação, né? Roubar a bola pra tentar fazer gol no erro do adversário. Aí, questão de pivô contra ataque, no meu estilo de jogo, né? Pelo menos, é mal-mal no CA. Seguindo aí a lista, o Anthony Griezmann, o Griezmann tá vindo direto no POTW, tá jogando muito lá na Liga Espanhola, metendo gol direto, dando assistência direto. Gameplay do Griezmann é muito boa, de SA, joga de meia atacante também, tem umas cartinhas dele que vem com a finalização bem evoluída. Essa aqui, pode vir com o overall base 95, aí no plano de jogo ele deve pegar o overall 97 ou 98 também. Overall bem alto, e como eu falei pra vocês, a cartinha do Griezmann POTW, né? Destaque da semana, tá aparecendo direto, justamente pra coroar essas atuações que ele tá tendo. Ele tá jogando muita bola. O QCE, meio de ligação aí do Barcelona, eu utilizava ele bastante no início do eFootball, lá no eFootball 2022. Eu tinha o QCE por GPs, eu deixei ele no máximo, né? Aí a cartinha dele alterou um pouquinho. Geralmente quando você tem uma carta 5 estrelas por GPs, quando você coloca ele no nível máximo, o display da carta, né? O formato da carta muda, a imagem e tal, fica bem interessante. Eu tinha o QCE por GPs, coloquei ele no máximo, ele mudou o formato da cartinha e tal. Quem acompanha o canal aí há mais tempo, lembra de eu jogando com o QCE lá no eFootball 2022. Gameplay dele é excelente, imagina se vier pra TW, né? Eu recomendo demais, quem for rodar aí e tirar o QCE, vale a pena demais testar. Ainda mais pra TW, que já vem evoluído, já vem com 90 de proficiência, já vem com overall máximo. Lembrando aí que pode ser que o overall base dele venha em 94, aí no plano de jogo ele deve pegar 96, 97. O Barça ganhou o El Clássico, e se não me engano o último gol foi do QCE, já nos acréscimos e tal, salvou o Barça. E tipo assim, o Real Madrid tá tendo muitos títulos, muitos títulos de um tempo pra cá, mas em questão de clássico, o Barcelona tá sentando sem dó. Volante Douglas Luiz, brasileiro, se vier mesmo eu vou tentar rodar só pra tirar o Douglas Luiz, lembro dele jogando no Vasco, eu escalava o Douglas Luiz direto no Cartola, na época que ele jogava no Vasco, colocava demais no Cartola FC. Jogava muito, dava assistência, fazia gol, roubada de bola, sofria falta. Douglas Luiz, jogador jovem, joga muita bola, tomara que venha mesmo, gosta de tirar destaques aí brasileiros. Se vier, deve vir cartinha de volante, overall 93, base, aí no plano de jogo ele deve pegar tipo 95, 96. Provavelmente vai ter boas habilidades de aceleração, velocidade, um contato físico razoável, boas habilidades de passe, boas habilidades de drible, controle de bola, vamos ver aí como é que vai ser. Se vier, né, a cartinha do Douglas Luiz, pra T.W., vamos ver como é que vai ser essa cartinha dele aí que já vem evoluída e com as proficiências tudo no 90. Se vier, mano, se vier o Douglas Luiz, eu vou tentar girar, vou fazer uns packs aí na quinta-feira pra tentar pegar o destaque brasileiro. Eu acho, eu acho essa cartinha bem interessante. E sou fã de jogador brasileiro, né? Mas simbora continuando, Alexis Sanchez está jogando lá na Liga Francesa, o imparável Alexis Sanchez, esse tem ano que ele some, meteando que ele aparece, pode vir aí nos destaques da semana, cartinha de centroavante, se não me engano, do Olympique de Marseille, overall base 92, deve pegar no plano de jogo aí 94, 95. Tem jogadores, galera, eu já comentei, quem acompanha o canal aqui já sabe, tem jogadores que aumenta 4 de over no plano de jogo. Tipo assim, o cara é 92, no plano de jogo ele pulou pra 96. Eu tenho um Mbappé 96, destaque da França, que quando coloca no plano de jogo ele pula do 96 pro 100. Existe jogador que, eu tenho um David Neres também, que pula do 93 pro 97. Existe jogador que aumenta 4 de overall, mas não é comum. O normal é aumentar 2, ou então 3. O normal varia aí de 2 e 3. É de vez em quando você acha um jogador que aumenta 4 de over. Próxima cartinha aí, MLE do Benfica, o João Mário. Eu acho que ele já apareceu uma vez ou outra no POTW também, pode ser que apareça novamente. cartinha de MLE. Overall base 92, deve pegar seus 94, 95 no plano de jogo. Cartinha relativamente interessante aí do João Mário. Cartinha do Valencia, centroavante aí, se não me engano, do Fedebac. Overall 92 base, deve pegar o overall 94, 95. O Valencia direto, aparece destaque da semana, acho que ele já veio cartinha especial da Copa do Mundo também. Match goal pra caramba, cartinha bugadinha. Quem não conhecer a carta dele, por exemplo, e for rodar no POTW, nem que for só o grátis, e tirar ele, vale a pena pelo menos testar, galera. Ele é bugadinho, nem que for pra colocar no segundo tempo, vale a pena pelo menos testar. MEA DE LIGAÇÃO do Bayer Leverkusen, o Palacios. Overall base 92, deve pegar seus 94, 95 no plano de jogo. Cartinha bem equilibrada também, vamos ver aí se realmente vai aparecer no POTW. Eu acho uma carta interessante, caso eu for girar aí atrás do Douglas Lewis, por exemplo. Se vier o Palacios, também eu não vou reclamar não. Goleirão Mandanda, tá fazendo uma excelente temporada também. Nessa altura do campeonato, eu creio que ninguém tá querendo tirar goleiros mais, mas, caso vocês tirem, vale a pena aproveitar, galera, no quesito de todo jogador do POTW, ele vai tá avaliação A na semana. Aí, tipo assim, você tem um goleiro de overall relativamente alto, com avaliação A, vale a pena pelo menos testar, né? Aproveitar que o goleiro tá com avaliação A durante a semana. Esse lateral direito, eu não tô conseguindo ver o nome dele direito aqui, se não me engano, é o Foite. Lateral direito aí com o overall base 91, deve pegar o overall 93, 94 no plano de jogo. Não me recordo ao certo das habilidades do Foite, mas, provavelmente, deve ser um lateral direito ofensivo, com aceleração e velocidade de razoável pra boa. Zagueirão Nianse, pra fechar aqui a caixa do POTW aí na previsão do Sapu Pes. Zagueirão de overall 90 no plano de jogo, deve pegar o overall 92, 93. Galera, é o seguinte, dessa caixa, se eu tirar o Saka, o Grisma, o Kessier, o Douglas Luiz ou o Palacios, eu não reclamo, eu acho esses cinco jogadores muito bons. E se eu tirar o Valencia, por exemplo, eu também não vou achar ruim. E como eu falei pra vocês, se vier o Douglas Luiz mesmo no POTW, eu devo fazer uns dois, três packs aí, e depois fazer o pack grátis também, pra ver se a gente consegue tirar o Douglas Luiz aí em três, quatro giros, contando aí com o giro grátis, né? Geralmente a gente pode fazer três giros com moedas e um giro grátis, só que tem que ganhar o giro grátis numa copinha lá dentro do Dream Team. Galera, quem puder fortalecer no like, se inscrever no canal, deixar nos comentários aí qual jogador vocês querem tirar, caso realmente tiver essa caixa, a gente tirando essa caixa aqui de parâmetro, quais jogadores aí que vocês gostariam de tirar. E, tipo assim, vocês fizeram packs e tal, dependendo dos jogadores que vocês tiraram, vale a pena, galera, vale a pena testar. O Valencia, o Palacios, o Mandanda, o QCE principalmente. Quem tirar o QCE aí, mano, vale a pena testar demais. Ele é tipo um MLG, dá pra jogar de volante também e tal, é um MLG mais recuado, ele é bom, muito bom na defesa e tem um contato físico muito alto. Eu recomendo demais a gameplay dele. Vou ficando por aqui, abraço, até a próxima, falou! E aí, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho